O que é a bola? Eu sou o Ricardo! Apita o árbitro, Ricardo entre os postos, Gerard atirou, defendeu o Ricardo! Defendeu o Ricardo! Postiga, parte para a bola e é gol! Gol! Portugal! Postiga faz 2 a 1 nos penaltis. Vai partir para a bola carregar, toma o balanço, pé direito, atira, defende, defende! Pede, Ricardo! Obrigado, Ricardo! Obrigado, Ricardo! Grande defesa de Ricardo! É o idói nacional! Tudo nos pés da Cristiano Ronaldo! Beija a bola, Ronaldo! Robinson entre os postos! Felicidades, Ronaldo! Lá vai Cristiano! Vai o Madeirense! Vai, Ronaldo! Tens 10 milhões em cima de ti! Aí está, Ronaldo! Vai partir para a bola, Ronaldo! Ronaldo vai partir! Paradinha! Atirou o gol! Gol! Já está! Já está! Gol! Portugal! 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 está na meia-finais! Obrigado, Ronaldo!